Fala galera, beleza? Ótimo sabadão aí pra todo mundo, ótimo início de final de semana, né? Final de semana muito bom aqui em Minas Gerais, final de semana ensolarado, né? Um pouquinho frio, mas com o sol aí bonito, céu lindo. Um final de semana bom pra ir pra uma cachoeira, né? Pra quem curte é legal. Ou pra você ir pra uma rave, não sei, vai muito aí do que você curte. Comenta aqui, inclusive, o que você vai fazer no final de semana. Eu sei o que eu vou fazer, né? Principalmente agora. Sabe o que eu vou fazer agora? Falar da rodada de ontem e da pré-temporada. Que aí eu ganho mais, né? Vamos trabalhar? Vamos trabalhar, vamos parar de falar sobre curtição e vamos trabalhar. Porque aqui, como diria Muricy, aqui é trabalho. Aqui é trabalho. Vamos falar sobre a rodada de ontem e da pré-temporada. Uma rodada bem boa, né? Tivemos sete jogos ao todo. Sete bons jogos, inclusive. E vamos passar por cada um deles. Vamos começar falando sobre Orlando Magic e Dallas Mavericks, né? O Dallas que jogou com o Luka Dontit, finalmente. O Dontit jogou na pré-temporada. Jogou bem. O Luka, principalmente o primeiro período dele, foi muito forte. O Luka com muito volume ofensivo no começo do jogo. Só que não foi suficiente, né? Só ter o Luka não foi suficiente porque o Magic conseguiu uma grande vitória. Principalmente pelo novato Paolo Banqueiro ter jogado demais. O Magic venceu por 110 a 105, num jogo que teve um começo muito bom do Dallas, como eu falei. O Luka com volume muito grande. No segundo período, quem assumiu as rédeas do ataque do Mavericks foi o Christian Wood, que espaçou muito bem a quadra, conseguindo achar ótimos arremessos de três pontos. Só que no finalzinho do segundo período, no final do primeiro tempo, o Orlando Magic reagiu, né? Meteu uma run de 13-0, onde o Dallas não teve reação e conseguiu levar um placar bem favorável pro segundo tempo. Terceiro período, o jogo ficou muito equilibrado. Muita trocação dos dois lados. Ninguém conseguia abrir vantagem. Essa foi a tônica do terceiro período inteiro. E no último período, o Magic conseguiu abrir oito pontos de vantagem. O Dallas aumentou um pouquinho o volume no final do jogo, mas não foi suficiente. O Orlando conseguiu sair com a belíssima vitória, liderada por Paolo Banqueiro, que teve 19 pontos e 5 rebotes. Ele precisava de um jogo bom, né? Teve uma estreia na pré-temporada não tão boa, não tava animando tanto. Ontem conseguiu animar bastante. Bom jogo do Banqueiro. E o Mobamba, cara, o Mobamba jogou bem, cara. 13 pontos, 7 rebotes, inclusive despertando o interesse do Miami Heat, hein? Fiquem de olho nessa possível negociação de Mobamba pra Miami. Pelo lado do Dallas, né? Luka e Christian Wood foram os destaques do jogo. Christian Wood, 23 pontos. Ótimo o jogo dele. Tentando garantir uma vaguinha no time titular, né? O Jason Kitt falou que não quer utilizar ele no titular, mas ele tá jogando muita bola na pré-temporada. Tem que pelo menos testar. Jogou bem ontem, 23 pontos. E o Lukita, 16 pontos, 5 assistências. Matando, né, aquelas bolas espíritas que só o Luka Doncic consegue matar. Muito bom ver o Luka voltando a jogar. Que felicidade. E melhor ainda pro Magic, que conseguiu vencer 110 a 105. Tivemos também o Boston Celtics enfrentando novamente o Charlotte Hornets, só que diferente do primeiro jogo entre as duas equipes, o Celtics não atuou com o seu time principal, né? Jalen Brown jogou e tudo, só que Jason Tatham, Al Hofford, Marcos Smart, todos esses não jogaram. Teve a estreia do Blake Griffin, não foi nada demais, mas foi legal ver ele estreando com a camisa do Celtics. Charlotte Hornets botou o que tinha de melhor em quadra lá. Melo, Rozier. Conseguiu ter um ótimo primeiro tempo. Ótimo primeiro tempo. Um volume muito alto. O Lamelo Ball conseguindo coordenar muito bem o ataque do Charlotte, que foi produtivo no primeiro tempo. Só que no segundo tempo não foi a mesma coisa, né? Os reservas do Celtics jogaram muito melhor, defenderam muito melhor o Hornets e castigaram a equipe no garrafão, conseguindo sair com mais uma vitória. Celtics muito bem na pré-temporada. Destaque do jogo foi o Jalen Brown, né? O Jalen Brown foi o... Perdão. A única estrela, né, do Celtics que jogou. Meteu 19 pontos e 5 de 8 para 3. Primeiro tempo, inclusive, do Jalen Brown muito forte. O Noah Vonley, né, cara? Nova contratação do Celtics. Teve um bom jogo. 14 pontos e 13 rebotes. Duplo, duplo para ele. E pelo lado do Hornets, grande destaque foi o Lamelo. 23 pontos, 8 assistências e 3 roubos de bola, mas não foi o suficiente para o Charlotte vencer. A cada jogo, o Hornets me preocupa mais e a cada jogo eu fico com mais dó do Lamelo Ball que vai ter que carregar como nunca carregou esse time do Charlotte. Nossa, cara, que time ruim de assistir. E grande jogo do Celtics mostrando que tem uma boa profundidade no elenco, tá? O New York Knicks encarou o Indiana Pacers e venceu facilmente. 131 a 114. O Pacers até que começou bem o jogo, só que no fim do primeiro tempo, né, o Knicks conseguiu meter 41 a 19 no placar. E aí, segundo tempo, foi totalmente protocolar. O perímetro do Knicks funcionou bem no segundo tempo. Conseguiram matar algumas bolas e garantiram mais uma vitória para o Knicks na pré-temporada. Destaques do jogo. O Abitopen foi o melhor jogador do Knicks. 24 pontos. Muito bom jogo do Ala tentando garantir uma vaguinha aí nesse time titular do Knicks, hein, cara? Eu não duvido do Abitopen pintar como titular em algum momento. É que o Thibodeau, ele é um treinador muito cabeça dura. Mas o Abitopen tá jogando muita bola. O Gillian Brunson teve um jogo bom também. 17 pontos, 4 assistências. E pelo lado do Pacers, destaque foi Tyrese Halliburton. 20 pontos, 7 assistências, tá bom? Vamos agora falar sobre Pelicans e Pistons, né? O Pelicans venceu por 107 a 101 com o José Alvarado, né? O José Alvarado colocando uma pulguinha atrás da orelha do Willie Green, né? Porque o Alvarado, ele é reserva. Só que ontem ele jogou demais, velho. 28 pontos pro Alvarado roubando a cena, sendo o grande nome do Pelicans no jogo. E detalhe, o Zion jogou, não teve lá uma performance tão espetacular. Foram 13 pontos e um desempenho pífio no lance livre, 3 de 12. Então quem roubou a cena foi o Alvarado. 28 pontos pra ele. Cabe destacar também o Disson Daniels, né? Que não foi um... Não teve uma performance ofensiva maravilhosa. Só que defensivamente o Disson Daniels teve um ótimo jogo. Gostei muito dele na defesa. Pelo lado do Piston, Sadik Bey teve um bom jogo. 23 pontos, 7 rebotes. O Jaden Ivey teve um jogo agridoce, porque ele conseguiu fazer 14 pontos, 6 rebotes. Só que teve 6 turnovers. Muito preocupante. Kate Cunningham, que teve um festival de turnovers contra o Knicks, né? Na estreia na pré-temporada. Deu uma segurada nos turnovers, só que não conseguiu ser espetacular no ataque. Foram apenas 10 pontos, 8 assistências e 4 rebotes. O que não foi suficiente pro Pistons vencer o Pellinkins, hein, cara? Belo jogo de New Orleans e ótimo jogo do Alvarado. O Houston Rockets bateu o Toronto Raptors por 116 a 100 destaques da equipe do Houston. Foram o Terry Eason, que como tá jogando o Terry Eason, hein? Desde a Summer League jogando muita bola. 24 pontos, 8 rebotes e um ótimo trabalho defensivo. E o peladeiro Jalen Green meteu 23 pontos e 4 de 9 pra 3, hein? Eu vou pegar no pé dele a temporada inteira, hein? Porque se tem um cara que tem aura de peladeiro nesse Rockets, é o Jalen Green e o Kevin Porter. Mas eu até acho que o Jalen Green é um pouquinho mais peladeiro. Mas ontem o peladeiro funcionou. 23 pontos pra ele, tá? Falando agora sobre Miami Heat e Memphis Grizzlies, né? Um dos jogos mais esperados, né? Da noite de ontem. E foi um ótimo jogo, tá? Apesar do Heat jogar com todas as suas reservas, sem nenhum titular, o Heat teve um jogo muito bom. Tanto é que venceu. E defensivamente o Heat foi bem. Não foi bem no começo do jogo, né? Porque o Memphis, que jogou com seus titulares, conseguiu imprimir um ritmo muito acelerado desde o início, né? Em poucos minutos o Grizzlies abriu 20x7 no placar. Realmente um volume muito alto. Infiltrando bastante a transição do Memphis. Muito difícil de ser marcada. Jamoran dando show no primeiro tempo. Show, enterrando. Passando muito bem a bola. Encontrando ótimos passes. O Memphis conectando muita bola longa, né? Da defesa por ataque. Muita bola longa. E pegando a defesa do Heat desarrumada. Funcionando super bem. Super bem. Só que no fim, no finalzinho do primeiro tempo, o Miami conseguiu segurar um pouco, né? O ímpeto da equipe do Grizzlies. Até porque Jamoran foi descansar. Dylan Brooks foi descansar. Então o Heat conseguiu dar uma segurada. E conseguiu cortar a ótima vantagem que o Grizzlies estava, que era mais de 8 pontos, para apenas 2 no final do primeiro tempo. Então o Heat chegou muito vivo para o segundo. Segundo tempo, o jogo ficou muito apertado. A equipe do Miami conseguindo criar bastante. O Jovic entrando muito bem no jogo. Mas o Duncan Robinson entrou bem, hein? Duncan Robinson entrou muito bem. Matando muita bola. Conseguindo explorar bem o perímetro. Cavando faltas. Ele foi o grande nome do terceiro período do jogo. Jamoran jogou bem também, mas um pouquinho menos do que jogou no primeiro tempo. E no último período, cara, defesa do Miami Heat foi bem. Não deixou o Grizzlies abrir mais de 5 pontos em nenhum momento. E com duas bolas de 3 do Jovic no final, conseguiu garantir essa vitória por 111 a 108. E um destaque, né? O Grizzlies quis ganhar o jogo, porque no último período peteu os titulares ali por uns 3 minutinhos. Então o Grizzlies não queria entregar a vitória, o que dá mais mérito ainda para a vitória do Heat, que mesmo com as reservas conseguiu segurar os titulares da equipe do Grizzlies, tá? Destaque do jogo para mim foi o Duncan Robinson. 29 pontos. 5 de 7 para 3. Belo jogo do Duncan Robinson. Aos poucos retomando o bom basquete. Vamos ver se ele vai apresentar isso também na temporada regular. E pelo lado do Memphis, cara, Jamoran deu show, né? Realmente, para quem estava lá, valeu a pena para assistir o Jamoran. Deu show, enterrada para caramba. Muita jogada de efeito. Foram 17 pontos. Desmond Bain, ótimo jogo dele, 17 pontos também. E o Dylan Brooks terminou o jogo com 18 pontos. Grande vitória do Heat, mas ótima apresentação do Memphis Grizzlies também. Para fechar o vídeo das análises dos jogos de ontem, vamos falar sobre o jogo que eu cobri. Inclusive tem vídeo exclusivo desse jogo aqui no canal. Dá uma olhada depois. que foi Bulls contra Nuggets, né? O Bulls venceu sem resistência nenhuma do Denver. Venceu por 131 a 113. Num jogo em que, né? Ficou muito claro que as duas equipes iriam fazer desde o primeiro período, né? O que o Denver entrou para fazer? De ganhar no ataque. Fazer de tudo para pontuar mais do que o Bulls, porque não ia conseguir segurar o Bulls na defesa. Então o Denver tentou colocar um volume grande, ofensivo. Até conseguiu no primeiro período, né? Com o Michael Porter Jr. pontuando bastante. Só que a defesa ruim custou caro para o Bulls, né, cara? Porque o Bulls teve liberdade total para infiltrar, né? No garrafão do Denver, que não tinha o Yoke, né? Jogou com o Deandre Jordan. E o Deandre Jordan ter minutos num time hoje na NBA é uma piada e ontem ficou comprovado isso. Não conseguiu defender em nenhum momento as investidas do Bulls. Infiltrou como quis o Chicago. DeRozan com a liberdade impressionante. Nenhum arremesso do DeRozan foi contestado no primeiro período. Terminou com 8 pontos. Segundo período, a mesma coisa. Só que o Bulls conseguiu ainda forçar muitos turnovers no ataque do Denver, que por querer ganhar do Bulls no ataque, cometeu muito erro, tomou decisão muito equivocada. Só no primeiro tempo o Bulls forçou 2 turnovers, 16 pontos no contra-ataque. Realmente abriu uma belíssima de uma vantagem. O DeRozan terminou o primeiro tempo com 19 pontos, cara. Coisa de maluco. André Drummond entrando bem, explorando as falhas no garrafão do Denver também. Terminou o primeiro tempo com 6 pontos e 1 bloqueio. Quem jogou bem no segundo período pelo Denver foi o Bones Highland, que teve 10 pontos no primeiro tempo. Só que só ele também. Terceiro período o Bones Highland continuou com um bom volume. Michael Porter Jr. conseguindo pontuar bem. Só que a defesa do Denver não deixou a equipe ser competitiva. O Bulls tinha liberdade total. E ainda, além de conseguir infiltrar como quis, o Bulls ainda conseguiu colocar um bom volume de bola de 3. 5 de 8 para 3 pontos no terceiro período. Abriu uma belíssima de uma vantagem. Banco do Bulls produzindo bem pra caramba. Com Alex Caruso, Kobe White. O banco do Bulls, inclusive, terminou o jogo com 59 pontos ao todo. 6 roubos de bola, 4 bloqueios e 6 bolas de 3. Não teve chance para o Denver. Último período, totalmente protocolar. O Bulls abriu uma run de 14-0 e o Denver não conseguiu fazer nada. E o jogo terminou 131 a 113. Destaque do jogo pra mim foi o Demar DeRozan. 22 pontos, 9 de 15 no fio do gol. O Michael Porter Jr. teve um bom jogo. Foi o melhor jogador do Denver. 20 pontos pra ele, 7 rebotes e 4 de 8 para 3 pontos. E o Bones Highland veio muito bem do banco. 24 pontos, 4 de 8, 8 para 3. Só que não dá, não dá, né, cara? O Denver muito focado no ataque, sem solidez nenhuma na defesa. Me preocupa essa defesa do Denver. Me preocupa essa defesa do Denver. E não peguem esse jogo bom defensivo do Bulls contra o Denver como base, tá? É importante lembrar que enfrentando um Denver sem o Yokti, com o Jamal Murray sendo nem um pouco utilizado, O Bulls ainda tomou 113 pontos. Defendeu bem, roubou bola, atuou bem na transição, show. Mas não se enganem, a defesa do Bulls falhou em muitos momentos. Tomar 113 pontos desse Denver, do jeito que jogou ontem, não dá, não dá. Vitória boa, tem que comemorar, tem que comemorar como o jogo de transição do Bulls funcionou. Só que fica atento, 113 pontos contra o Denver da forma que jogou ontem, não dá para acontecer, não. Mas, bom, esses foram os destaques da rodada de ontem. Hoje teremos apenas um jogo, né? Teremos Hawks e Bucks a partir das 13 horas lá em Abu Dhabi. Eu vou cobrir esse jogo aqui no canal, então ativa a notificação para receber o vídeo da análise do Confronta 5 sair. E se inscreve também para ficar por dentro de tudo que rola no mundo da NBA. Sabadão tem vídeo pra caramba para sair, então fica atento. E não se esqueça de comentar a sua opinião, deixar o like, se inscrever. Eu já falei para se inscrever agora, deixa o like. E lembrando que todos esses jogos foram transmitidos no NBA League Pass. Caso você queira o League Pass por 7 dias grátis e com desconto no plano mensal anual, tudo que você tem que fazer é utilizar o link. Está no primeiro comentário fixado para se cadastrar. Utilizando o link você consegue 7 dias gratuitos para testar o League Pass e desconto nos dois planos. Fechou? Então fica aí a dica. E é isso, gente. Obrigado a todo mundo por essa audiência maravilhosa. Grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.